Oi, gente, aqui é o Ebi. Fala, galera do Tuto aqui. E aí, pessoal? O Daniel aqui. Fala, o dedo. Opa. E aí, pessoal? Eita, pô. Errou o bordão. Já foi melhor. Errou. Errou o bordão, véi. Tudo bem, né, coelha? Posso, eu posso dar uma adendo? Posso dar uma adendo? Pode. Já fiz o vaso. Já fez vaso? Não, também. Caraca. Era. Brozinho. Vou fazer uma coisa. Galera, vocês reclamaram bastante pra mim que tava... Fiz o vaso, hein. Que tava meio escuro e tal, mas eu vou colocar bastante tocha dessa vez, tá bom? Fiz o vaso. Fiz o vaso? Fiz. Boa, boa. Ô, mas pra fazer o vaso, não precisa de... Falei, você encontra no... No... Não sei. No... Caverna. No caverna. No... No... No horizonte. No horizonte. A gente tem que fazer bookshelf, né? Tem que. E pra isso precisa de... Eu. Obrigado. Tocha. Amém. Eu fiz a... Botinha. Botinha de Dima? É lógico, né? Você tá de sacanagem. Não vendo. Não, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tô com medo. Agora deu aquela tremida. Galera, mas sempre quando... Ué? Ué? Sempre quando ué? É, galera. Tem um invisível aqui, hein? Oh, fuck. Tem um enderman aqui, velho. Vou botar uma tocha. É, galera. Oh. A gente precisa... Oh, tem um invisível aqui. Quem que tá aqui? Tocha. Eita. Esqueleto. Ai, meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Não, vou morrer. Filhos da mãe, mano. O lugar que eu tava era muito bom. Ai, você tá muito idiota, mano. Perdeu agora, Flayboy. Perdeu. Não, perdeu. Perdeu? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Eu tô boiando. Também tô viajando esse cara ali. Tá vendo? Oxi. Eu só tava muito doido. Sério. Vamos ver aqui. Estão de complô? Mais, ó. Aí, ó. Tome mais. Oh, galera. Oh, oh, oh. Nada, nada, nada disso. Ah, não. Você não deu bagulho pra Coelho, né? Pode isso, não. Não. Não dei. Ah, não. Não, para. Nada pra ela. Você deu argila pra ela. Não dei. Deu. Não dei. Pode parar de viagem aí que você contou, não, Coelho. Pode procurar. Contou sim. Cala a boca. Não, vocês podem parar. Não, não. É o diamante que você deu pro Zotal também. Ela não me deu diamante. Não me deu. Ah, não deu, não. Não dei. Não deu diamante. Eu consigo diamante aqui. É de boa. Pode ver o vídeo. Galeró, não vale. Mas deu argila. Não deu argila? Contou. Não quero saber. Deu ou não deu argila? Contou. Então não contou. Não, não contou, não. Contou. Contou nada. Contou. Nada disso. Não contou não, não contou não. Nada disso. Meu Deus. O Zotal tá de complô pra coelha. Galeris. Coelhos. Tá querendo ajudar a coelha. Só vê isso, bros. Pois é. Já vamos, né, Fintão? A Bibi, então, já fez o caldeirão, né? Ui, quase que não caí. Nossa, e-mail mandou pra... Ah, galeris. Vocês não fizeram o caldeirão? Também é sacanagem, galera. Ah, o caldeirão já tem... Sinto o caldeirão, caldeirão... Caldeirão... Caldeirão o quê? Caldeirão... Caldeirão do Hulk. Do Hulk? Do Hulk mesmo? Ah, é longe. É, tem que ser do Hulk, né, galera? Já vou fazer meu caldeirão aqui também, porque eu sou fera. Fera também não, né, bros? Sou o cara, véi. Sou o cara. Não! Nossa, bros é fera, mesmo. Sou o cara, véi. Ó, o caldeirão já foi pra vala. Nossa senhora. Ah, eu não sei como que consegue clean. É aqui que eu vou achar o meu de, mano. É aqui... Imaí, maí, maí. Imaí. Galera, nem vou falar. Nem vou falar. O quê? Nem vou falar. Calma lá, rapidinho. Feio, feio, feio. Beleza, já fiz o trilho. Já fiz o trilho. Ai, caraca, como é que faz um trilho? Trilho? Já fiz o trilho. Nossa. O que eu tô fazendo dentro das cavernas mesmo? Esqueci. Dois. Qual o outro? Três. Com o quê? Deixa eu ver o que falta fazer. Vamos lá. Cadê a minha saída? Saída. Cadê você? Saída. Saídinha. Amiga. Saideira, saideira, saideira. Saideira? Eu já me matou aqui, né? Boa. Vamos embora. Olha o que eu vou fazer o cadeirinho, gente. Vamos embora. Galera. Não, para. Vamos abrir as daqui, bloque. Opa, já abri. Disfarça. Caraca, a menina já abriu tudo, hein? Já abriu tudo? Lógico, né? Vou abrir o não agora, não. Nossa senhora, nesse episódio eu tô... Meu amor, mano, eu tô muito burra, sério. Eu tô muito burra. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ó, ó, ó. Você tá? Nossa. Brinks. Já fiz. Galera, deixa eu fazer esse negócio aqui. Eu não lembro como é que faz, mas vamos fazer aqui. Nossa, é mesmo. Dá pra fazer esse negócio aqui. O quê? Já fiz o caldeirão. Fiz o caldeirão. Caldeirão! Fiz a Jackbox. Quer gritar mais um pouco? Juque. Você fez Jackbox mesmo? Como você fez Jackbox, sim? Mas vai terminar o bagulho em três episódios. Vai vendo. Mano, como é que faz? Nossa, velho. Preciso de... Caraca, você correta o Venom. Mano, mas sempre, sempre. Eu começo bem, aí alguém passa na minha frente, sabe? O Venom, assim, aí pronto. Meu Deus. Perdi. Pronto, perdi. Boa, coelha. Então continua assim. É, né, galera? Onde ele tá ganhando esse episódio aqui, né? Tô com mais espaço de Venom aqui. Só tentar, né? Ô, 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 Vivi? Vivi? Fala, fala mesmo. Uh, Lilig. Ah, já peguei. Eu vou pegar aqui a minha crafting table. Vamos embora. Vamos ver que eu quero minerar nesse episódio aqui. Nossa, então você é o homem minerador. Bob e o construtor. Botinha e jukebox. Opa, opa. Acho que eu fiz. Hum, hein, galera. Coelha. Galera. Coelha, não te deu nada? Não me deu nada. Cala a boca. Não tem nada. Não deu nada. Não deu. Meu Deus. Tira esse microfone da boca. Ai, meu Deus. Não tá na boca, cara. Não tá. Uh, bugou. Ai, meu Deus. Nossa, mano. Achei a fazenda das canas de açúcar. Fala mesmo. Vou roubar tudo pra não deixar pra ninguém. Oh, deixa aí, hein. Deixa assim, hein. Deixa nada. Fala mesmo. Cadê os cavalos, galera? Nossa, galera. Cadê os cavalos? Vivi já vai fazer até stand de livro, mano. Stand. Boa. Stand? Bom, bora fazer stand, então. Stand up. Êêêê. Nossa, que bom ser. Nossa, coisa. Tentou, tentou. Ela é down, né? Achei. Cavalo, 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 cavalo. Por que você tem cavalo? Pra pegar couro? Cavalo dropar couro? Não. O que tem a ver? Gosto que dropa. Gosto que dropa. Vivi joga um pé curto tempo. É, mano. Joga mais nada. Eu acho que mais fácil é matar uma vaca do que matar um cavalo. Pera, apareceu conquista tombador. De vaca. Vaca não é cavalo. Cavalo. Não. Coelho. Aí, eu já não sei se sou eu ou sou eu ou coelho. Foi daqui. Ai, ai. Fazer uma espadinha de Dima aqui, porque eu tô sentindo. Aí depois eu preciso dos Dima e não sabe? É, pois é. Eu quero ver. Tem um dois ainda aqui. Ah, mas vai que você precisa de três. Eu tenho quatro. Galinha, galinha. Galinha. O que, amigo? Isso. Galinha. Nossa, calma. Calma, respira, moço. Não vai morrer, não. Não morre. Esse episódio pra mim tá rendendo muito, velho. Muito, muito. Vem. Eu não sei não onde que eu acho o Clay, mano. Eu tô perdida nos itens, por isso eu vou abrir aqui. No mar, coelha. No mar. Ah, meu Deus. Mano, o Total tá querendo ajudar a coelha? Fala mesmo. Tão de complozinho. Não tô, não. Mano, continua o nosso vendo. O que eu vou fazer mesmo aqui? Eu vou dar um tiro nesses dois. Pera aí, galera. Tô vendo aqui o... Sabe onde você tava? Onde você tava me tirando? Lá tem. Isso aqui eu já fiz. Vou até apagar das fontes aqui. A coisa branca que você vê é uma Clay. Eu já tenho outra coisa, hein. O quê? Eu tenho o nosso querido... Mano. Editor? Mentira. Mentira. Mentira, Gustavo. Aê. Projeto Keffer, hein, meu irmão. Projeto Keffer, a BB bonitona. Fala mesmo. Mano, eu quero achar daima agora, velho. Eu preciso achar daima. Nossa, pera, pera. Que agora veio alguma coisa. Não veio nada. Boa, time. Areia. Opa, achei mais dima. Opa. Meu Deus. Mano, só de sacanagem, né, Total? Total também só tá na... Só tá lá embaixo. Não é pra ser disso também. Ô, mas nossa, viu? Soidou que preste. Preste? Sim. Só presta que não presta. Não, pera. Não, pera. Calma aí. Não, pera. Respira. Respira, respira. Calma, coi. Ô, mano, eu tô muito ansioso. Tem que abrir mais um. Calma, brother. Caiga aqui. Mano, eu tô com muito medo, velho, de abrir o look block e vir mesmo. Merda, velho. E se... Morrer. Sai. Que que é isso, velho? É, cara, velho. Pronto. Agora a BB faz a rapa aqui no Zara. Nos iram, né? Ah, não. Mano! Mano o quê? É zumbi. Ô, coelho é bom? Fecharam aqui, velho. Eu tirei uma print sem querer, velho. Meu Deus. O cara já toma aí. Ô, eu já tenho cinco itens. Cinco itens. Boa, Brasília. Não sei certinho. Ah, velho. Sai daqui. Mano, sério. Odeio zumbi. Odeio. Tem algum item que a gente precisa de ouro? Alguma coisa do tipo? Não, que eu saiba. Meu Deus. Esqueci que tava gravando, hein? Eu fiz. A estante. Esqueci que tava gravando, hein? A estante, hein? Caraca, mano. Eu não acho couro, velho. Ô, namorado, vai ser meu nemes esse couro. Ai, velho. Nossa. Ô, filho da mãe. Seja emena. Seja. Aí, bro. Obrigada. É... Eu não vou conseguir fazer livro, velho. Ô, velho. Livro é alguma página? Ô, eu tô igual a Bibi, velho. Velho, eu tenho que jogar isso daqui fora, que foi o total que me deu. Então, né? Deixa eu sair daqui e joguei fora. Não, pera. Tem que queimar. Tem que queimar. Opa, pra ninguém pegar, né? Achei ouro, velho, né? Quando eu não preciso. É sempre assim. Normal você fazer isso. Ah, não, velho. Meu Deus. Calma. Ah, velho. Pelo amor, eu quero achar um lugar que não tenha bicho. Pelo amor. O quê? Posso deixar nada pros meus queridos adversários. Queridos? Sim, vocês não são queridos. Meu Deus! Nossa, um grupo explodindo minha cara, velho. Esqueleto. Você não mata, não, velho. Eu preciso de vaca, mano. Não há. Esqueleto? Amigo? Vem cá. Não, não fui eu que falei, né? Achei até esmeralda, velho. Olha isso. Não fui eu que eu sei. Eu quero esmeralda. Só pegar. Meu Deus. Quase como eu ir pro esqueleto agora, velho. Sai, sai, sai. Pelo amor de Deus, sai. Como é que faz isso, velho? Você não pode me matar, monstro. Você acha a vaca, mano. Onde você achou a vaca, coelha? Eu achei cavalo, eu não achei vaca. Aí, tá. Mas onde você achou o cavalo? Aqui. Nossa, velho. Eu nem sei. Eu morri. Como é que faz isso, velho? Não sei. Caraca, mano. Fiz trilho, galera. Fiz o trilho. Boa. Caraca, mano. Mano, eu não sei como é que faz... A criatura que manja dos Miniscraft. Mentira, cap. Ah, sim. Tem que queimar, não é? Não sei. Como que faz assim? É assim, né? Como que faz assim? É assim, né? Fiz o arco. Eu fiz um arco também, mas falta fazer alguma coisa. Ok. Bonitinho. Isso de vaca, mano. Cadê, velho? Para, velho. Você para. Você para. Você. Ai, Isa. Sabe por que ela tá rindo, né? Aham. Ela não sabe de nada, não. Sei. Essa coelha é maldosa. Ô, velho. Na moral. Ô, cadê, mano? Caraca. Fiz o vaso agora. Fez o vaso? Nossa, ela vai ganhar, hein? É claro. Você deu o trem pra ela? Não deu, não. Eu choquei fora. Eu choquei fora. Mas não valeu? Ô, velho. Na moral. Aê, coelha. Eu achei o que eu tinha achado aqui. Vaca. Que coelha, mano. Ô, parece um cavalo agora, hein? Eu achei um monte de cavalo. Bang. Nossa, vem o pocinho. Se vir diamante... É meu. Eu sou o velho. Vem, pelo amor, mano. Vem, diamante, por favor. Não, TNT, filho da mãe. Vai, bebim. Triste, triste. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like favorito. Se inscreve no canal de todo mundo, tranquilo. Canal de todo mundo. E deixa o like aí pra apoiar a série, tranquilo? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu! Uh!